Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É chamado Enter 77 Não, não, não Não, não, não O que foi? Cara, Enter 77 deve ser algum comando de computador Eu não aguento mais computador nessa série A gente tinha perdido alguma coisa nos outros episódios Que tinha a ver com o 77 Eu gosto dessa teoria, porque Enter, lembra? Enter, né? Você tinha dito Ali na reunião com os apaiadores Inclusive, Patreon fora do Brasil E apoia-se no Brasil Para episódios antecipados E reuniões virtuais com os nossos apaiadores Você tinha dito que queria ver Uma coisa específica nesse episódio Tá o O Zarui lá É isso O véio Eu não sei se é véio Pesei, pesei Vou respeitar agora Vou respeitar os mais velhos Vivido Vivido, vivido Vai respeitar os idosos A classe geriátrica Vamos lá, então Ah, uma coisa, rapidão A partir de agora Eu vou pular esses previously Ixi É porque dá um spoiler do que vai ser Exatamente Exatamente Então a gente tem que fechar os olhos Não, já botei na hora ali Cara, é bom, véi Justo, transto Achei justo Ai, eu amo ele com esse penteadinho É bonito, né? Hum Por que ele tá assim mesmo? Ah, ele tá bolado, né? Coquete Pior, né, véio Ele esteve no maior DR É Cara, o bicho é com o Zorro O Harley tá diferente, né? Tipo, a personalidade dele O que é que eu vou? O papel higiênico Vai dar uma cagada Tranquilinho, na mãe, velho Uma leiturinha básica Não tem Twitter, faz revista Nossa, papo reto, né? Eles encontraram o carro-so, pô Agora Gente, o emocional do Saeed é tudo Caralho, véi O Saeed tá puto Desde o episódio passado Que o Loki tá seguindo Esse negócio do bastão Sim, véi O bicho tá aqui, ó O bicho é sempre muito frio, né, véi Beleza Uma vaca Uma vaca com sininho e tudo, pô Então, esses bichos Deve ter saído tudo da vila lá deles, né? Não, mas quem quer subir o perreiro agora? Pra vaca agora? O quê? Não Essa ilha é gigante mesmo, né? Não é possível Ai, véi Eu odeio essa série, mano Ó, cavalo Ó, deve ter saído tudo aí, ó Ah, agora tudo tem explicação É o velho do tapa-olho, cara Falei que era velho? Falei? Não é, não Porra É coroa Tá foda, véi O que tá acontecendo? Mano, peraí Tem um velho do tapa-olho cuidando de gado e cavalo no meio da floresta Da floresta Sim, da floresta Então uma antena, ela é gigante Vai ver um talento especial do sonho Ai, sou eu O cara é jogador profissional no bagulho Deus Você vai perder muito, né? Não, não Eu acho que quem vai dar uma surra nele é a Samba, tá fé? Parece que o Crouching Tiger e o Hidding Dragon tem algo bom Não tem nicknames Ah, não Não tem nicknames para qualquer um Ah, que paia Por uma semana Ah, tá Ah, tá Você está indo Pega o seu jogador Eu vou voltar em uma hora E então deixe a perda começar Agora o Sawyer é o mestre do ping-pong É, qual que ela passou em 15 anos? Nunca achou esses bagulho Tem uma câmera lá dentro Pior né, a galera nem sabe a existência do Rousseau Mas é um ponto, né? Nossa, eu quero ter a não curiosidade que ela tem, viu? Eu também Então, onde você está, Najif? Eu sou Siria Por favor Você está oferecendo um trabalho estranho Por causa de uma única pessoa Eu estou oferecendo um trabalho Por causa que nós somos exigentes aqui O meu chefe acabou de perder? Isso vai dar uma merda Se o Sawyer chegar pela direita Ele não vai ver Que coisinha linda Ai, quantos animazinhos Cabo chebolando Não, não é possível Coitado, velho Não parece que isso aí ia dar Ai, ele vai sair Vai ter um careca Uai, gente Vocês são um burro, né? Olha o louco Que? Taca Taca Não, não acertaram ele Como assim, velho? O último sobrevivente Caralhos, está acontecendo nessa série, mano Então, aparentemente Os outros não são da Dharma em si Mas é isso que eu pensei Porque ele falou Eu não cruzei a linha Olha aí, um novo médico Ai, creio Oh, e a negócio dele tem um símbolo diferente, tá? Não vi Ele não sabe da existência do Desmond Ah, coitado Porra, rapaz É de cima Aí, ó Era o símbolo que ele tem na peita ali Para comunicar com o mundo fora É, claro É, claro Joguinho Ah, vai, pô Nada Porra, velho Não, Locão Locão, segura a onda Segura esses dedos Como assim, cara? Tem que jogar Ah, xadrez aí, ó Faça tempo Mano Quem são os Oxis? São os outros? É Papo reto, né? Acho que eu liguei uns pontos na cabeça, hein? No final do episódio tem teoria, viu, galera? Segura Tu vai esquecer Com certeza I'm looking for Sammy Sammy Oh, meu Deus I'm so glad you came Mafiosão, ele bota o pé Here's my wife I made it Pleasure to meet you Are you sure this is him? Yes Look, I don't know who you think I am Oh, meu Deus Oh, meu Deus Nadia, to be polite Because you are my guests Nadia? Hmm After Nadia Comaneci The greatest athlete the world has ever known Fatos I can begin to earn your forgiveness by offering some iced tea I will also check on your friend Ha, 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 ha Tá ele lá, jogando xadrezinho Don't waste you, Ty For 10 years I've tried to defeat that game But it was programmed by three grandmasters And it's cheating I've played a lot of computers And I'm pretty sure they don't know how to cheat It just It doesn't make any sense He is one of them Why are we still sitting here? You're sitting here, Kate, because I am certain he is not alone You're really the number one drive-pick Grimace Yeah You're really the number one drive-pick Grimace You're really the number one drive-pick Grimace I think he's a master He's singing a lot of pedras of victory He's playing a lot of victory Zero, seven, zero Wow Oh Uh oh Huh Or nothing Huh Huh Like this It's very life man What the fuck he is eating? Even if I'm going to eat it denise the ice I don't have a tea myself I grow the tea I myself No vaso, no So part of let's be doing this You know how long it's been since we've seen ice Esse gelo tá com veneno, certeza. Véi. Segura esse vídeo. E o Loki joga no xadrez. Meu Deus, o Loki! Por que ele estaria abrindo o jogo, véi? Porque ele já sacou que o Said fica sem medo. Tem mais o que fazer, eu acho. Caralho, o Said é bolado! Nossa! Só com a cara dele, cara! Nem na WWE eu vi um negócio desse, mano. Toma! Boa, Kate, porra! E o Loki, o que que tá gostando, galera? Véi, que vida fodida do Said, coitado, véi. Vão torturar ele agora? Pô, mas não foi ele, caralho. Mas quando ele viu ela, parece que vai reconhecer ela, né? Pois é, ele olhou meio estranho. Não foi? Ficou meio tipo, encarando. Bom, se tem alguém aqui, eles estão escondendo muito bem. Eu perguntei todos os caralhos. Não todos os caralhos, Johnny. Notou que o gato tava ali, né? Não, não. Metendo na unhada. Véi, mas o Said sabe de tudo, véi. Sai de um cara, mano. Esse cara aí, eu quero ser igual a ele. Será que ele falou em rosto pra gatinha mesmo? Não sei, ele até perguntou. Você está pronto para me dizer a verdade? Eu lhe contei a verdade. Eu não sei a verdade. Eu não sei a verdade. Você torturou ela. Não! Eu nunca iria tocar ela. Isso me faria confessar algo que eu não fiz. Minha esposa confessou algo que ela não fiz. Quando você pôde uma panela de óleo sobre ela. Não, eu não. Você tem que... 10 minutos! Isso é suficiente para hoje. Então eu te vejo amanhã. Mano, acho que ela percebeu que tem alguma coisa errada ali, tá ligado? Ou elas vão mentindo. Porque se não foi ele de fato, ela vai lembrar que não foi ele, né? Mas claramente eles se conhecem. Será que esse é um dos bunkers, galera? Provavelmente. Ah, Loki. Não está fazendo nada. Não, Loki. Por que não tentar ganhar parte? Jogar um xadrez ali bolado. Nesse momento de tensão. O que é isso? O que é isso? O C4. O que é isso? Bomba! O que é isso? Eu e você e você. O que é isso? Será que está me esperando eles? Ai, Loki, pelo amor de Deus, velho. Será que se ele ganhar o xadrez do bagulho em pau? Qual? Qual é que eu consigo sentir, né? Sei lá, velho. Ele fez o xadrez do bagulho. Ai, Loki está perdido na vida já. Enter 77 aí. Olha lá. Verdade. Esse é o nome da... Uhum. Nem lembrava mais. Ixi, tem coisa para ler aí até... É, mano. Pega tudo e vai embora, Fih. Pega tudo e vaza, mano. Como é que ele vai carregar essas coisas? Tem três marmanhos para carregar. Dois marmanhos junto aí, ó. A Kate e o Loki. A gente tem que tomar conta daí. Mano, está me dando uma agonia. Ele ganhou o bagulho. Ihhh. Pum! Falei? Falei? Não. Você falou que explodiu o lugar, velho. Droga. Errei. Ai, qual vai ser 77? Não. Meu Deus do céu, velho. Hummm. Hummm. Então realmente não está funcionando, né? Sonar é inoperável. Porra! Eu sabia que ele era um computador, porra. Eu sou nerd. Ai, o Loki, sinceramente, viu? Tomaram o cu. O Loki foi juvenal. Cara, está me dando uma gastura essa galera aí. Baixei de bomba, velho. É a Kluge? É a Kluge. É, ela é. Grita, bof... Toma. Põe a arma na grana. Agora... Eu acho que eu sei pra que essas bombas, velho. Ah, se digitar 77 explode. É, porque entrou o hostil, sacou? Toma! Nossa! Quem são os hostis então, se eles são do... Ela estava lá! Ela estava lá! Ela estava lá! Ela estava lá quando estávamos brincando. Ela sabe onde o Jack está. Então quem era a galera da Dharma? Aquele cara lá em cima não era o último da Dharma. Não tem mais de você aqui. Ih, começou essa porra desse Ben 2 aí, velho. Mata logo, gente. Pra mim, mata todo mundo. Uhum. Vou pegar a informação. Nossa, inacreditável é o Loki, velho. Sério. Inacreditável. Ai, Loki. Inacreditável. Se você me matou, eu já estaria morto. Pô, pô. Sério. Saeed, não deixe ela ir. Eu vou executar você. Ele não vai fazer isso. Be quieto, John. Eu sou o único que ele está vivo. Ficou-se. Ai, atira logo em todo mundo, velho. Começou agora essa... Ficou-se. 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 Alguém fala russa aí, galera. Ela pediu para eu matar ela, então. Por algum motivo. Para não conseguir informação, provavelmente, né? Deve até falar, o cara vai me torturar até... Melhor me matar logo. Vai sair. Tortura ele. Agora apoia. Perdeu já? Por favor. Por favor. Por favor. Awww. Não, Loki. Loki! Loki! Esse cara é que não pode morrer, velho. Daniel! Daniel! Tremeu com o nome, hein? Não tem dúvida, sai. Eu nunca era um membro. Mas tudo que eu lhe disse era verdade. E agora nós temos nosso ticket para onde os outros morreram. Não há nada que você pudesse fazer para mim que pudesse me levar você lá. Não há nada. Eu não sei que você era o ticket. Dei eu? Hum. Isso é um mapa que mostrou o eletrônio e o data cabelo. Rá de um lugar, aqui, para um lugar chamado Barrax. Comprisado de casas e dormitores, com água e energia, com água e energia. Comprisado para acompanhar toda a comunidade. Parece um lugar bem worth visiting. Não você acha? Ah, gente. Dá um tiro nele em algum lugar. Você tem um mapa. Por que manter ele vivo? Ah. Ah. After my husband and I first arrived to Paris, I was afraid to ever leave our apartment. So I would stare out the window into the alley and I would see this cat looking for scraps. One day, some children came into the alley and trapped it in a box. I watched them light firecrackers and dropped them in the box. I could hear him howl from three stories above. I rescued this cat and I brought him home. Sits with me when I read. Sleeps with me. And he purrs. Aw. But, every once in a while, he will bite me or scratch me. Sometimes, he forgets that he is safe now. So I forgive him. Because, I know what it is like to never feel safe. And that is because of you. Poor Sadia. I ask you now that you show me the respect of acknowledging what you did to me. That tortured me. And that you remember me. I remember you. Your face has haunted me ever since I left you around. I am sorry. I am so sorry for what I did to you. I am... I am... I forgive you. When my husband returns, I will tell him I made a terrible mistake That it was not you And he will release you Why are you letting me go? We are all capable of doing What those children did to this cat But I will not do that I will not be that Profundo, man Caralho Profundo, man No He is my prisoner I will decide his fate I realized why you didn't want me to beat it Meaning what? Intercept 7, man What have you done, John? That place was our one hope of communication with the outside world The computer said if there was an incursion by the hostiles I should enter 7-7 So I entered 7-7 The computer said if there was an incursion by the outside world He turned around The computer said if there was an incursion by the outside world It's logical, man This is a careca, the safado, he did everything with him Without talking to anyone F***-se Pô, but he didn't know that he would explode the stuff Yes, he didn't know what he would do Exactly That's why you talk to the people He could talk because they saw a bomb there There, right? Pois é, e o Said disse, velho, a gente vai voltar e vai decidir, como adultos... Não, meu amor. Pega esse cara, pelo amor de Deus, sai de novo, velho. Ai, gatinho. Poxa. Ai, que fofa. Põe, essa reflexão dessa mulher foi braba, velho. Caralho, eu acho muito pica essa atuação dessa mulher. Pancada, né, velho? Aquela cena dos dois ali. É, o diálogo. A tensão, pô. Fiquei super emocionada com essa cena. Porra, quase que deu uma umedecida no olho aqui pela primeira vez nessa série. Foi bizarro o bagulho. Pela primeira vez da série, velho, o lado de lá é muito sem coração, né? Não, e quase, foi quase. Cara, isso é a décima vez que eu choro vendo o loja. Foi quase. Eu percebi, porque vocês não falaram nada, velho. Foi tenso. Eu tava reflexivo com a minha vida até, mano. Mas eu achei profundo mesmo. É, profundo. Bonito, né? Foda, velho. Bonito. O que me pegou foi a parte do gato na caixa, velho. Porra, aquilo ali foi pra ela. Não, e é muito louco, assim, né? Porque eu tava pensando, tipo, velho, se você vira pra mim e fala, um torturador é uma boa pessoa? Não. Uhum. Mas aí você, né, pensando no personagem, você acha que o Said não é uma boa pessoa? Pior. É. É muito doido, né? E até o final, até essa cena dela conversando com ele, até aquele momento a gente, pô, não, não foi o Said, não foi o Said. Não é possível. Ela tá confundindo. Ela tá confundindo. Mas, pô, a gente sabe desde muito tempo atrás que o Said é um torturador, velho. Então, né, é isso, velho. Cara, mas por que ele mentiu? O Said? É. Ah. Pô, velho. Ele falava assim, ele ficou falando, velho, o tempo inteiro. Eu não vou, velho, assumir um bagulho que eu não fiz. Só que ele fez. Ele mentiu, eu acho que pra... Porque, claramente, quando ele admitiu, quando ele admitiu, ele... Desabou. Desabou. E também o cara ia matar ele, né? Se ele falasse que era. É, tipo... É, não sei. Acho que sim. Ah, com certeza ia, pô. Ele falou, velho. Acho que você evita a qualquer custo você despencar emocionalmente, né? O Said acho que tava nessa, de não querer retomar esses fantasmas do passado. Porque ele é claro... O Said é claramente afetado por isso. Muito. Nossa, muito. Desde o começo a gente vê isso. Vimos o Tapaúlio. É. Outra coisa. O Enter 77. Vimos o Mikael, o Zeruela do Tapaúlio. A outra doida lá. Ninguém deles é do Dharma. Eles pegaram tudo que é do Dharma, teoricamente, certo? Na teoria. Porque tudo que eles estão, que eles possuem, tem o símbolo do Dharma. Papo reto. Verdade. Tá, e aí? O bagulho explodiu porque os outros lá invadiram o bagulho. Mas... A estação explodiu? É. Porque o Loki... Porque o Loki então. Porque o Loki falou que eles invadiram e aí era o plano, né? Uhum. Mas... O computador, enfim, tem algum tipo de comunicação pra alguém de fora da Dharma... Falando? Ó... Invadiram. Ou é só um mecanismo de explosão e foda-se, ninguém nunca vai saber. Eu acho que ele é um mecanismo de explosão só. Me parece também, porque tava tudo meio gravado... É, sim. E pré-conectado, bomba conectada já, tudo bonitinho. Mas aí qual que é a lógica de explodir e ninguém na Dharma nunca vai saber? Como assim? Então você tá querendo dizer que a Dharma ainda existe em algum lugar? Não, eu acho que a pergunta da Gabi é saber se, tipo assim, quando explodiu eles fizeram algum rolê de, tipo, notificar a galera que tá fora da ilha que explodiu aquele rolê, né? Isso, exatamente, exatamente. Né? É. Eu acho que deve ter algum tipo de notificação, né? Tipo, sei lá... Todos os cabos de conexão chegavam ali, pô. É. A antena, o sonar... Tipo, talvez, quando você aperta o 77, ele deve ter um mecanismo que explode e ao mesmo tempo deve ativar alguma coisa pra pessoa, né? É, então, é exatamente isso que eu tava pensando, porque... Não sei, claramente a ideia não era deixar os outros, os hostis, chegarem nas coisas da Dharma. Hum... Se em algum momento a Dharma sabe disso, eles vão explodir o bagulho e deixar quieto? Eles vão fazer alguma coisa? Pois é, mas a antena, né? A antena tava zoada e o sonar também, como é que... Pois é, ainda tem isso. É. Tem esse fator. E não foi nem o Mikael... O Mikael disse e tal, isso que não funcionava e tal, mas... É, ele falou que todo o resto que ele falou era verdade, né? É, e a gravação também falou, velho, a antena tá zoada e o sonar também, pai, aí, o que tu vai fazer? E o Said perguntou especificamente daquele cabo que sai do mar, né? Do mar, né? Mas aí fica o questionamento, né? Será que a Dharma ainda existe? Aham, aí fica o questionamento, exatamente. Porra, tem o Desmond, né? Será que o Desmond era um experimento do role também? Mas aqui, a Jolie não tá lá há tanto tempo, assim. Ela tá lá há três anos que ela falou. E a Dharma ainda existia. Será? Uai, não foi... Ah, não. Era outra empresa. Era os... Não, viajei, os outros... Ela foi pelos outros, né? Isso, isso. Não, tá, viajei, viajei, viajei. Isso aí que você falou, realmente é um ponto bem... Que desde sempre que apareceu coisa de Dharma, a gente tá se perguntando, né? Outros, Dharma, e agora outra palavra, hostis. O quanto dessas coisas se fundem, ou o quanto são separadas mesmo? A hostis não são os outros? Bom, a galera tá falando os outros, os outros, others, others, né? Desde quando a gente começou. E o Mikhail falou a palavra hostis agora. Ah, eu deduzi que eram as mesmas pessoas. É, eu também acho que são. Acho que a galera do início só chamou outros porque eram outras pessoas, e só os outros. Entendi. Ah, saquei, saquei. Que não é a gente, são os outros. Não, então beleza, então beleza. Então hostis e outros e Dharma. É a mesma coisa, é. É. Saquei, saquei. Só tava querendo entender como é que tava... É, na minha cabeça é isso. Cara, pra mim era... eles eram do Dharma, mas agora parece que não. É, eles tinham essa dúvida, né? O Mikhail falou que eles estão na ilha há muito mais tempo do que... Pois é. Muito mais tempo. Então, teoricamente, Dharma chegou depois. É. Exatamente. Mas como que eles foram parar na ilha? Ha, 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 ha. Quem é? A Dharma? Os outros. Os Osis. Os Osis. E outra coisa. Aparentemente é que ela... Se o tempo estiver correndo certamente, né, bonitinho... É... Rousseau deixou a gravação dela rodando há mais de 16 anos. Uhum. Ela tinha acesso à energia elétrica, os Cambau A4. Ela deve ter furtado essa parada dos negócios. Então, ela tá mais tempo na ilha do que, por exemplo, esse Mikhail tava. Uhum. E ela foi numa operação, num navio, num negócio... E acabou presa lá. Faz sentido. Porque aí ela reclamou que o... A doença pegou não sei quem. E aí, tipo, roubaram a filha dela, sacou? Será que essa galera que foi junto com a Rousseau eram os hostis? Tipo, alguma coisa... Doença, entre aspas, pegou, né? Não é doença de verdade, né? Mas... Cara, mas e a filha dela, né? Que... Falam que o pai dela é o Ben. Ah, meu pai é quem cria. Aquele que... Pode ver, assim. Não é possível ver que a Rousseau chinelou com o Ben. Pô, eu me reclamo. Não, mas pode ser uma vez afetividade. Não é possível, velho. Pegar um... O Hugo vai ficar muito decepcionado se o Ben estiver transado com a Rousseau. É, ele vai ficar doadíssimo. Ele não vai perdoar. Não pode, não pode, não pode. Rousseau... Ben. Não. Sacou? O rolê é esse, mano. Caraca, se eles estiverem chinelados ali, vai ser muito sacanagem, velho. É... Ô, mas... As pessoas têm necessidades, cara. Pô, mas com o Ben, caralho! Lembra? Às vezes não tem tanta opção, né? Pô, olha o Ethan lá, bonitão. A gente que tem várias opções aqui no mundo real faz merda, imagina ela. O cara é primo do Tom Cruise, mano. Vai no Ben, velho. Parece mesmo milinguido, pô. A mãe do Harley, lembra? Tá pro ouvido de Jesus, assim. Eu tenho necessidade. Exatamente, velho. É... Cara, que medo. Mas, ô, nada mais John Locke do que jogar aquele xadrez, né, velho? Nossa, velho. Ô, sinceramente. O cara no chão amarrado, apagado, xadrez. Aí ele olha o xadrez e ele, porra, eu vou ganhar, velho. Ele só fez... Eu tenho certeza que ele só fez isso porque o cara falou, ninguém nunca consegue conseguir. É? Ele falou, ah, eu consigo. Ou só uma pergunta. E desde o começo, o Locke tem essa coisa com o joguinho, né? Lembra? Gamão, né? É, exatamente. Lembra que o Jack, quando eles estavam pegando a dinamite com cuidado. Aí o Locke... Sim. Aí o Jack... Tu gosta de joguinho? Não gosto. Gosto. Porque ele falou da operação. A Rousseau falou quem foi que pegou a Alex dela? Não. Não. Mas ela falou que tinham membros da equipe. Ela falou de algum irmão ou não? Alguma coisa assim. Era alguém próximo dela. Não lembro se era familiar ou se era membro da equipe que pegou essa doença e acabou sumindo. Ela disse que a equipe inteira, né? É. Ela falou que... O Robert, o... Não sei. Alguma coisa dela... Só? Pode crer. Então... Tá. E sua teoria? Não. Foi por água abaixo. Na hora que descobriu que o Mikael não era da Dharma, eu... Ah, tá. Entendi. Muito bem. Muitas perguntas. Esse episódio realmente... Caraca, esse episódio é divertido. É. Tipo, apareceu muita coisa aí nessa estação Flame. Mais uma estação. Mais uma estação. Mais uma estação. Consegui? Ai, meu Deus. Depois eu vou fazer essa conta. Estação Flame, a Swan, que é a cisne, a Hydra lá na outra ilha, aquela da Fudidona lá que a Ana Lucia tava, tem aquela estação médica lá que levaram a Claire. Qual o som, então? Cinco. E a que explodiu foi qual? Agora? Não. A outra. O que eles acharam, né? Swan, a cisne. Ah, tá. Foi assim. Então só tá faltando uma. Porque eram seis, né? É. Bom. Bom. No negócio eram seis, né? É. Vou parar esse assunto aqui. Então o que que chegamos na conclusão, galera? O tapa olho não é o ranço, velho. Nada. Que tristeza, mano. Não é o ranço. Valeu, galera. Então deixa seu comentário aí. E é isso. Até a próxima. Valeu.